Oh, 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 oh Ei, vida boa, tô aqui, tô na pracinha e o sapo na lagoa Ei, que empolgante, a cidade é pequena mas o coração gigante Ei, vida boa, tô aqui, tô na pracinha e o sapo na lagoa Ei, que empolgante, a cidade é pequena mas o coração gigante Essa é a festa do interior, cheia de alegria e muito amor Parado você não vai ficar, bota a turma toda pra dançar Cheia de alegria e muito amor Parado você não vai ficar Bota a turma toda pra dançar Cheia de alegria e muito amor Parado você não vai ficar Bota a turma toda pra dançar Ei, vida boa Tô aqui, tô na pracinha e o sapo na lagoa Ei, que empolgante A cidade é pequena, mas o coração gigante Ei, vida boa Tô aqui, tô na pracinha e o sapo na lagoa Ei, que empolgante A cidade é pequena, mas o coração gigante